Boa noite família, graça e paz, que todos nós sejamos renovados no Espírito, na esperança, na fé, no amor, o Espírito Santo do Senhor seja sobre todos, inspirando, iluminando, renovando, consolando, amém amados? Em nome de Cristo Jesus Senhor, a presença do Senhor está na presença dele, alegrei-me quando me disseram, vamos à mesa, à comunhão, então é tempo de alegria, de renovo, de esperança, estar junto aqui em família, poder compartilhar desse tempo de comunhão, alegria mesmo, se a casa do Senhor, a comunhão, a mesa, os irmãos e irmãs aí, graças a Deus, isso é alegria, e a alegria do Senhor é a nossa força, muito bom mesmo poder compartilhar, repartir, inspirar, ser inspirado, muito bom, ontem a gente foi desafiado aí no convite para as novas turmas aí de Homem ao Máximo, então muita gente perguntou, né, sobre, sobre, tá lá na, se pode fazer até de outro país, então o online é aberto aí de qualquer lugar, qualquer cidade, então quem puder fazer, quiser fazer lá, fica à vontade, tá bom? As informações estão lá, você pode, aquele telefone lá do Tales também, eu creio que é o WhatsApp, você pode conversar diretamente com ele, receber mais orientação, o pessoal do Instituto Total também tem compartilhado aí, que me parece que ainda não foi definido, é, quem vai estar sendo tutoriado aí, lá na, na tutoria lá de empreendedorismo, então, se você entrar lá no Instagram do Instituto Total, tem informações lá e aí você pode, quem sabe, se inscrever e combinar, mesmo que seja alguém de fora, ver se consegue fazer aí, é, pergunto difícil, hein, Elis, Elis, como é um assunto assim, com uma certa complexidade aí, eu prefiro depois você puder me mandar aí uma, um direct aí, eu me comprometo a conversar com você, tá bom? Sobre isso, tá ok, então é isso aí, né, essas informações aí, tá orando aí, uns pelos outros e, é, buscando graça de Deus para tempos tão desafiadores, né, é, esses desafios aí estão sempre próximos de nós, e aí, Fabiá, benção, viu, cara, alegria te ver por aqui, em nome de Cristo Jesus, nessa família, graças a Deus, esperando só aí mais um pouquinho, para o pessoal ir chegando, tomando o lugar, né, honrar as pessoas que às vezes estão aí esperando por nós, agora é tempo também de esperar uns pelos outros aí, é, esse é um privilégio, e daqui a pouco a gente vai estar, é, orando e buscando mesmo graça de Deus, para continuar aqui na nossa reflexão, espero que, é, os irmãos estejam aí acompanhando, a nossa leitura está lá em Romanos, é, capítulo 12, a partir do verso 9, é, então, Romero, quem está me ajudando a organizar aí, essa questão de agenda aí, é, o Matheus está me ajudando aqui, a gente conseguir colocar esses compromissos de agenda aí, um dia, então, vamos ver, como é lá para o final do ano, talvez a gente consiga estar com os irmãos aí, ter mais gente aí, em Maringá, seria um grande privilégio poder estar junto aí, retomar essa relação aí na região, tempo bom, tá bom? Ângela de Floripa, bênção, saudade de Florianópolis, família, ainda estava acabando de ver agora uns vídeos lá da Valentina, do Pedro, meu Deus do céu, nosso abraço aí, viu, para toda a família, diz os cópia aí, gratidão, e, inclusive, vamos ter o Douglas aqui com a gente, um grande privilégio na nossa conferência, a conferência de liderança do Ministério da Saúde da Terra, estão todos convidados, quem quiser participar, nós vamos ter dois núcleos acontecendo, é, um núcleo vai estar se reunindo aqui em Goiânia e outro núcleo se reunindo em Uberlândia, mas a gente passa os detalhes aí, tá bom? E, rapidinho, a gente vai passar esses detalhes aí, é, para poder, é, quem quiser ainda fazer inscrição, participar com a gente, tá bom? Vamos ter uma palavra de oração, é, e buscar mesmo, graça de Deus, direção, assim, para esse, essa reflexão, queria dar uma notícia aqui, primeiro, a nossa alegria mesmo, gratidão, aproveitando que Jesus Cope está aqui com a gente, a nossa gratidão, a nossa alegria pela repercussão do livro, o lugar mais seguro da terra, então, é muito bom, eu, eu, particularmente, assim, eu, é, é um tempo de gratidão na minha vida saber que esse conteúdo está chegando na vida de tanta gente, tá bom? Muito legal mesmo, é, e aí, é, a gente, estamos aqui correndo, estamos empenhados também, para, também, para colocar aqui a, a, o mais rápido possível, é, aquele material da tributo às mulheres, eu, particularmente, fiquei tão, assim, tocado com, com aquele conteúdo lá do tributo às mulheres, que a gente quer colocar isso, a, na forma de literatura, tá bom? Graças a Deus, em nome de Cristo Jesus, vamos ter uma palavra de oração, pai, muito obrigado pelo teu amor, obrigado por tanta bênção compartilhada, tanta virtude, tanto testemunho, essa é a única forma da gente enfrentar as tribulações dessa vida, desse mundo, os desafios, as inconstâncias, as perplexidades, é na comunhão, é na mesa, é repartindo virtude, abençoando uns aos outros com a nossa fé, colocando a nossa fé a serviço uns dos outros, e é isso que a gente quer, que cada encontro aqui seja mesmo esse encontro de luz, de iluminação, de transformação do entendimento, para que nós possamos atravessar os vales, atravessar o Deus dos períodos sombrios, em nome de Cristo Jesus, com graça, com entendimento, com segurança, com esperança, sabendo que bondade e misericórdia nos seguirão todos os dias, todos os dias da nossa vida, em nome de Cristo Jesus, amém e amém, graças a Deus. Então a gente está compartilhando aqui, tendo como referência a nossa reflexão lá, que foi sobre o princípio da premissa, então é um princípio assim de uma premissa prática, de uma colocação prática, as pessoas estão sempre perguntando, tá bom, então o amor de Deus, a gente está fundado, arraigado, enraizado, formado a partir do amor de Deus. O que isso significa em termos absolutos, conceituais, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo, como a gente ama a gente mesmo. E aí como é que a gente pode colocar uma premissa prática, um resumo, uma condensação, como é que a gente pode condensar isso de uma forma fundamental e prática, para dar para a gente uma diretriz, para a gente saber como é que é isso, então como é que eu vou saber que eu estou de fato amando a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a mim mesmo. E aí o próprio Jesus diz, olha, o resumo, a síntese, a condensação, a semente que vai gerar realidades práticas é faça aos outros conforme você gostaria que estivesse sendo feito a você. Então isso é uma premissa, ou seja, antes de pensar mesmo no que que é da forma como eu gostaria de ser tratado, eu vou direcionar isso em favor do outro, meu irmão. E a partir daí a gente começou a compartilhar aqui alguns aspectos disso e aí a gente viu aqui, a partir de Romanos 12, que nós somos abençoadores. Então a premissa da bênção, então não pesa, não pesa maldição sobre nós. Então a maldição, ela existe na perspectiva da rebeldia. Então é o intrínseco, a maldição é intrínseco da desobediência, da rebeldia. Então Deus é abençoador e ele abençoa, ele já abençoou. O que seria maldição? Eu me rebelar, eu me indispor, eu ir contra o propósito da bênção, eu corromper a bênção na sua natureza. Então eu vou ficar com a coisa podre. Então se eu corromper, se eu adulterar, se eu fermentar a bênção, tentando fazer dela aquilo que ela não foi feita para ser, então eu vou ficar com a coisa apodrecida, vou ficar com algo contaminado e algo corrompido. Então a maldição seria a corrupção, a degeneração, a adulteração daquilo que foi feito para um propósito e agora eu estou querendo usar para outro. E aí a gente falou ontem também sobre ser fervoroso, né? Então intenso. E aí ele está dizendo aqui, né? Então não sejam vagarosos, não sejam lentos, morosos, né? Mas que a gente possa ser intenso, pleno. E aí depois ele diz aqui, ó, Comunicai com os santos nas suas necessidades, segui a hospitalidade. Então a gente falou sobre sermos abençoadores, sermos fervorosos e hoje a gente queria compartilhar sobre um outro aspecto bem prático a partir dessa premissa de fazer aos outros. Então nós somos abençoadores, nós somos fervorosos, intensos nesse fluxo, nessa entrega e também nós somos solidários. Nós somos uma referência de apoio, nós damos sustentação, nós damos amparo. A gente é uma referência sólida, a gente é um ponto de apoio que não se move. Então ele diz isso, ele diz então, comunicai com os santos nas suas necessidades. Então é mais ou menos como se a gente fosse assim, aquilo que preenche a necessidade dos outros, aquilo que dá ao outro a sustentabilidade que sozinho ele não teria. Então a solidariedade vem da mesma origem da palavra sólido. E sólido é o pleno, é o totalmente preenchido, é o completo, é o cheio. Então que a gente possa, a palavra de Deus diz isso. E aí isso tem que ser comunicado, isso tem que ser transmitido, não é simplesmente oferecido. É, eu vou te falar uma coisa assim, em nome de Cristo Jesus, a gente entender isso, vamos deixar o Espírito de Deus ministrar ao nosso coração. Às vezes a gente oferece, mas não entrega. A gente aposta na educação dos outros de não receber. Então, eu fui educado quando eu era menino, minha mãe falava assim, minha mãe e meu pai, quando você chegar na casa lá, de algum parente, de algum vizinho, a gente não estiver lá, não aceita de primeira não, espero oferecer pelo menos três vezes. E aí isso virava uma política ruim, né, de má educação. Porque aí quem não queria entregar, oferecia só uma vez, e quem estava doido para receber, não podia receber para não parecer oferecido. Então, às vezes a gente fica assim nessa relação polida, né, essa relação socialmente aceita, mas que não é espiritualmente genuína, verdadeira, autêntica, né. Então, a gente, é... A gente oferece como quem não quer entregar e a gente recusa como quem está desesperado para receber, né. E aí a transmissão não acontece. E aí o que o texto está dizendo é comunicae, é transmitir, né, oferecer, não é oferecer no sentido de simplesmente fazer a oferta, mas é realmente fazer um movimento em direção a se deslocar. Então, é uma entrega mesmo, é uma comunicação, é um favorecimento. Então, ele está dizendo que nós somos favoráveis. Amado, todo filho e filha de Deus tem que revelar essa disposição favorável. Isso quer dizer... Isso quer dizer que todo solidário é hospitaleiro. A pessoa tem que sentir o nosso abraço, o nosso acolhimento. Olha mais um aí. Já penou, hein, Leandro? Já ficou muitas vezes sem comer o doce que você gostava. Só quem sabe que eu estou falando aqui entende o que era essa luta. E tinha gente que era tão safada que já sabia dessa lei social, aí não oferecia a segunda vez, né. Muito menos a terceira. Está vendo? Muito bom o seu testemunho. Ainda bem que eu às vezes tiro os comentários, o pessoal vai ficar distraindo, e vou voltando aqui, mas isso é uma conversa. Muito bom você falar aí. Hoje eu tenho dificuldade em receber. E sabe, a gente tendo dificuldade em receber, num certo sentido, a gente acaba tendo dificuldade também. E é entregar. Aí a gente oferece, mas acaba não consumando isso. Não entregando isso. Então, a palavra de Deus diz que nós, diz assim, comunicar com os santos nas suas necessidades. Eu estava até vendo uma outra versão aqui. Vou pegar rapidinho aqui. Então, aqui em uma outra versão, fala de uma outra forma que ajuda a gente a melhorar esse entendimento. Então, Romanos 12, diz assim, compartilhem o que vocês têm com os santos nas suas necessidades. e nós estamos aqui, Flávio, em Romanos capítulo 12. A gente está trabalhando de maneira prática, assim, aquilo que, esse princípio da premissa, do amor, de fazer ao outro conforme a gente gostaria que fizesse com a gente. Então, hoje, eu gostaria que fizessem comigo, que eu quero fazer aos outros como eu gostaria que fizessem comigo. e, num certo sentido, o que eu gostaria? É que, assim, rompesse a barreira da minha própria timidez, rompesse a barreira do meu próprio constrangimento. Então, em nome de Cristo Jesus, que ao comunicar, a gente possa ser, assim, mais oferecido do que o outro é constrangido, é tímido. Então, que o nosso empenho, a nossa proatividade, a nossa antecipação no oferecer, fosse mais evidente e mais forte, mais, exercesse uma pressão maior do que a resistência que o outro tem, às vezes, de receber por conta de cultura. Às vezes, não é que ele não quer receber ou não sabe receber, é porque há uma cultura, há uma barreira. Ou também porque, às vezes, a gente já lidou com tanta gente, assim, que abusa, tanta gente que se aproveita, mas que a gente não pode balizar, nem se deixar levar, pelos maus exemplos, mas que a gente possa assumir esse empenho da hospitalidade e da solidariedade. Em nome de Cristo Jesus. Que a gente tenha essa iniciativa, que a gente tenha essa marca, essa característica, que o nosso esforço em entregar seja maior do que a resistência que o outro tem, às vezes, em receber ou a dificuldade que ele tem de receber. Então, que a gente possa estabelecer uma cultura, uma cultura solidária. E aí, isso vai fazer com o que que essa solidariedade vai produzir uma relação sólida. Ou seja, não haverão espaços vazios. As carências, as necessidades, elas deixarão de ser constrangedoras, porque nós vamos estar ocupando esses espaços. Então, o fluxo vai preencher os espaços vazios de forma a termos uma relação que seja sólida, uma relação que, de fato, seja uma plataforma suficiente para dar sustentação aos processos de Deus. Não só na nossa vida, mas na vida das pessoas. Em nome de Cristo Jesus, eu quero dar um testemunho aqui em que isso seja mesmo assim forte no nosso coração. Sabe, amados, a igreja, assim, mas para a gente entender isso, nós temos aqui que nos libertar. Vamos nos libertar, vamos assim, fazer esse esforço permanente, diário, constante, de entender a igreja não como a instituição. Porque a igreja, vamos deixar o Espírito de Deus iniciar o nosso coração aqui, a igreja como instituição, nós temos uma tendência de sempre olhar a igreja pelas suas necessidades. Mas se eu deixar de olhar a igreja como instituição, como uma organização humana, a partir das suas necessidades, das suas carências, o que tem que acontecer com a igreja para ela se tornar aquilo que ela ainda não é? Não é isso. A igreja é a família de Deus. A igreja é o povo de Deus, é a casa de Deus, é o lugar e as pessoas com quem Deus habita, onde Ele habita, é onde Ele faz sua morada. Isso quer dizer que o ambiente e a igreja, a cultura igreja, a família igreja, a pessoa igreja é sólida. Então a igreja não tinha que trabalhar na satisfação da sua necessidade, mas trabalhar na consciência dos seus recursos. E às vezes a igreja lida consigo e com a sociedade como se a sociedade é que devesse acolher a igreja. Então às vezes nós nos sentimos assim mal acolhidos pela cidade, mal recebidos, mal assistidos. E a própria cidade vê a igreja como uma instituição carente que assedia a cidade para que a cidade dê a ela aquilo que ela não tem, para que ela se torne aquilo que ela não é. Amém? Vou repetir. Às vezes a própria igreja lida com a comunidade como se a igreja fosse carente. Então às vezes nós estamos pedindo, nós estamos pedindo para as pessoas em favor da igreja. Não, amados. A igreja não está pedindo para as pessoas em favor dela. A igreja está oferecendo às pessoas uma condição favorável. Então se nós entendemos esse espírito solidário, essa condição hospitaleira não é a igreja que tem que ser hospedada no coração das pessoas. São as pessoas que serão hospedadas no seio da igreja. Por isso que a narrativa que é respeito lá da igreja primitiva, veja que coisa que interessante. Como é que é uma narrativa totalmente diferente. Então quando eu vou aqui para o livro de Atos e diz aqui assim, eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos, à comunhão, a partir do pós-orações. Todos estavam cheios de temor, muitas maravilhas eram feitas. Os que criam mantinham-se unidos, tinham tudo em comum, está vendo? Essa comunidade, essa hospitalidade, essa cooperação, essa solidariedade, uma comunidade sólida. Eles repartiam entre si conforme cada um tinha necessidade. Todos os dias estavam lá no pátio, partiam o pão de casa em casa e juntos participaram das refeições com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia e o Senhor acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. Então a igreja é a comunidade que hospeda. É ela que é a casa onde Deus vai receber todos os seus filhos. Então a igreja não está numa posição de assédio, de carência, de penúria. Não é a cidade que vai salvar, não são as pessoas que vão salvar a igreja com os seus donativos. E às vezes a gente relaciona com as pessoas, com a própria membresia da igreja. Como se a igreja tivesse uma condição de penúria e nós temos que fazer apelos assim desesperados para ver se as pessoas se sensibilizam com a situação da igreja para resolver essas carências e nada disso. Amém, amado? Nós somos a família de Deus. Nós somos a comunidade acolhedora. nós somos o lugar onde Deus coloca a sua mesa. Onde os recursos para todas as pessoas, para toda a família estão ali reunidos, concentrados. Então se a gente vê esse espírito de solidariedade, essa ideia de consistência, essa ideia de abundância, então nós estamos lá em abundância, em consistência, uma comunidade sólida, plena. E aí nós vamos comunicar, nós vamos transmitir com os santos, nós vamos repartir com os santos na medida das suas necessidades. Glória a Deus. A mesa que Deus coloca, a mesa que é a mesa da bem-aventurança, a mesa que Ele preparou, Ele prepara. Glória a Deus. Em nome de Cristo Jesus Senhor, isso é uma transformação do nosso entendimento, porque senão nós jamais vamos conseguir fazer para as pessoas conforme a gente gostaria que fizesse conosco, que nós vamos estar sempre numa posição de carência, de lamento, de expectativa de que sejam os outros a resolver nossa questão, e não nós como comunidade solidária, hospitaleira e acolhedora. Então, nós somos a comunidade, isso aqui é uma mesa acolhedora, por isso que a gente não tem o menor constrangimento aqui de compartilhar os desafios sabendo que eles serão e está sendo um exercício para nós. Então, por isso que uma prática nossa aqui nessa mesa tem sido repartir desafios numa tarefa pedagógica, num empenho pedagógico de acolhimento, de hospitalidade e de solidariedade. Amém? Sandra, não esquecemos, eu vou pedir para o Matheus organizar com você até para a gente passar as informações direitinho de como é que a gente pode ajudar o irmão aí que você conhece, que você tem relacionamento com ele e que passou, está passando, né, uma situação aí, está aí, ó, mais uma oportunidade da gente ser solidário, hospitaleiro, receber esse irmão aí, uma pessoa que inclusive nesse momento agora professa uma outra fé, mas a nossa irmã Sandra entendeu que deve acolher, receber ele no seu desafio, na sua necessidade. Amém? E às vezes a gente já criou na igreja essa questão antipática, né, em que a pessoa ela não chega para, para, como um convidado, ela tem que fazer por merecer. A própria celebração da ceia, né, que deveria ser aquele momento em que a gente, a gente reparte o pão, né, como, como quem reparte a si mesmo, a gente colocou condições, critérios, para as pessoas sejam aceitas ou não, elas acabam participando do pão por merecimento e não por solidariedade, por hospitalidade, porque a gente acaba convidando, mas não como quem está pronto para oferecer, a gente convida e oferece, mas coloca condições para a pessoa merecer. Então, em nome de Cristo Jesus, nós não podemos continuar oferecendo, colocando condições para que a pessoa possa receber, mas a gente tem que oferecer como quem entrega. Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu filho como oferta espontânea para que todo aquele que nele crê não pereça. Então, não foi a fé que nos tornou merecedores da entrega, mas foi a entrega que gerou em nós verdadeira fé. Fala devagar, não foi a fé que nos tornou merecedores da entrega, mas foi a entrega que nos abriu o nosso entendimento para a fé. Tá bom? Fica na paz até amanhã, se Deus quiser, a gente retoma essa mesa aqui de comunhão, de solidariedade, de hospitalidade, de fervor e de bênção. Estamos aqui para sermos abençoadores, fervorosos, solidários, hospitaleiros, em nome de Cristo Jesus Senhor. Fica na paz, até amanhã, se Deus quiser. e aí Obrigado.